E aí, comunidade gamer, tudo certo? Tô com vocês, então, beleza, então... Bom, pessoal, eu sou o Muma e sejam muito bem-vindos aí as pessoas novas, os recorrentes, aqueles que já estão no canal, aquelas novas pessoas do canal, sejam todos muito bem-vindos a essa nova carreira do FIFA 22. A gente vai começar hoje, exatamente, dia 22 de setembro, o aniversário do meu irmão, o Ronaldo Fenômeno e de outras grandes pessoas aí, né, da história, mas a gente começa hoje o grande, o modo carreira do FIFA 22. Muita expectativa, por quê, pessoal? Porque é um time construído, a gente vai montar um time hoje, é um time novo, né? É uma das grandes novidades do FIFA 22 que a gente vai poder acompanhar, que é a possibilidade de poder jogarmos com o time, com o nosso time montado, a gente vai construir um time, né, criar um time do nada, vamos aí iniciar uma carreira bem complicada, né, numa situação bem difícil, mas que será muito legal, que será muito interessante aí, é, pra, no decorrer dessa temporada, né, vocês vão ver que será um desafio enorme e vai ser muito divertido esse nosso, essa nossa nova empreitada aí. Bom, começando, né, como a gente já continuou da temporada passada, eu vou só arrumar rapidamente algumas coisas aqui, rápido, da, da nossa treinadora, da Fabi, e a gente vai começar, olha, tem uns cabelos novos aqui, ó, que legal, tem novos cabelos, já é, bom, pelo menos já melhoraram um pouquinho, só que atualizaram um pouco isso. Deixa eu ver se tem algum cabelo que parece mais com o cabelo dela. aqui não tem muito, mesmo atualizando muito, deixa eu ver, nossa, ela viu esses cabelos aqui, ela ia me matar. Tem que ser um pouco, tem que ser um pouco mais comprido. E aí fica aqui, então, a Fabi, a treinadora do Muma FC, é o nosso time, né, que a gente vai trabalhar. E qual que vai ser a expectativa, né, como é que vai ser a nossa série. A gente já deve ter visto aí no título, mas a gente vai, basicamente, ter que escalar aí um caminho gigantesco. A gente tá com um porto aqui, mano, não sei por que que o jogo me deixou com esse negócio, acho que eu tenho que começar com um porto, né, não sei por que, mas não era o porto time fixado. Mas vamos lá, então, vamos trabalhar, pessoal, na construção do Muma FC. É o nosso time, que a gente vai usar. Deixa eu ver se tem algum apelido legal aqui. Vamos ver se é alguma coisa relacionada com o YouTube. Ah, não dá pra dar a volta, então deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui legal. Alguma coisa relacionada com o YouTube. Então, alguma coisa como o Futebol Clube. Futebol Friends, aqui, ó, pronto. Os times de amigos aqui. E aqui o Muma, que é o nome do time. Abreviação. MFC. Essa é a situação do time. Normalmente, pessoal, vocês sabem que eu sempre peço, né, pra vocês, pra gente poder escolher uma equipe, né, pra quem já conhece no canal aqui sabe, né, que a gente faz uma votação. A gente faz uma votação, né, e a gente normalmente, é, dá votação, a gente entra com algum time, né, vocês escolhem o time, a gente começa desse time. E sempre é um time bem desafiante, bem desafiador. Eu vou trocar, vou colocar no lugar do Acceler City. Aqui a gente já jogou uma vez, uma carreira aqui no canal, com o Acceler City. Então, e o nosso rival vai ser o Forest Green, porque é legal o Forest Green. Então, só pra explicar pra vocês, a gente sempre escolhe um time, né, você escolhe, a gente monta a equipe e tudo mais. Esse ano vai ser um pouco diferente, né, por conta da novidade, a gente poder, aliás, é a grande novidade, né, que o jogo trouxe a construção de uma equipe. A gente vai usar um uniforme. Cara, é, tem várias opções, isso aqui é legal. De uniforme aqui. Ahn, tem da Jordan, cara, olha só que doideira. Da hora, hein. Ahn, deixa eu ver, eu pegar um uniforme. Pra ser o nosso uniforme 1, pegar um uniforme um pouco mais simples e eu vou usar... Qual patrocinador que é esse aqui que eu não consigo ver, cara? Ah, EA Sports. Tá, vamos pegar, vamos pegar da Jordan, cara, acho que dá hora ter Jordan. Vamos pegar essa camisa aqui, mas é claro que a cor será outra, né, as cores vão ser as cores do canal. E... A gente vai trabalhar sempre com essas cores aqui, né, que são as cores do canal, essa é a nossa ideia. Nossa, tem um uniforme bem bonito, olha isso aqui, cara. Mas por enquanto a gente vai com um negócio mais simples, com o primeiro uniforme. Ahn, deixa eu girar aqui o jogador. Pra gente ver a cor aqui melhor preta, né, ou branca. Melhor branca, senão fica muito... Pronto. Ahn, uniforme 2, vamos pegar um uniforme bem legal. Eu acho que isso aqui dá pra mudar. Né? Ahn, eu vou pegar o uniforme que a gente usou. É, uma cor meio que contrabalança completamente, né, com a nossa cor. Eu vou pegar o... O azul e o amarelo, que foram as cores aí do... Pra quem não sabe, tem outras séries aqui no canal que a gente joga com times, né. Quem joga no Futebol Manager e a gente tinha o... O Muma FC. O Muma do... Só que tínhamos três Muma da São Paulo, Rio de Janeiro e o Ceará. E o Muma do Rio de Janeiro usava um uniforme meio azul. Então, eu vou pegar o outro uniforme da Jordan aqui. Que eu vi bem legal, cara. E a gente vai usar como o uniforme 2. Esse aqui mesmo, talvez, ó. Deixa eu só ver como é que tá o... Ah, o número nosso dá pra ver nada aqui. A gente vai ter que ser branco também, hein. Pronto. E aí, fica mais ou menos assim. Só que o uniforme tá um pouco imitado, porque senão trabalha com shorts e meia, né. Bom, mas enfim. Aí eles colocaram essa possibilidade agora, né, de poder trabalhar com os uniformes e tudo mais. Pode ver que aqui dá pra escolher o formato. Tentar seguir meio que o padrão do canal aqui mesmo. Então, esse é o emblema e o estádio. O estádio, se não me engano, dá pra ser trocado, pessoal. Então, a gente vai tentar trazer uma realidade. A gente pode personalizar o nosso estádio, né. Isso também é uma coisa bem legal, né. Que não sei se pra quem não viu, pra quem não sabe. Mas o estádio, até os cantos que serão realizados, né. E como a gente tá na última divisão da Inglaterra, eu quero pegar um estádio bem pequeno mesmo. Tipo, Crow Lane aqui, ó. Não, tem até uns estádios menores aqui, ó. Pegar esse aqui, ó. O Curt Lane. Nossa, vou pegar o Town Park mesmo. O Town Park é meio feio. Vou pegar esse aqui, ó. Que é bem basicão, entendeu? Porque a gente vai começar com pouco dinheiro. Jogador tudo velho. Sabe? A situação mais difícil. E tem uma condição também no jogo. A gente não vai poder contratar jogador pro pré-contrato. Entendeu? A gente vai usar só... Eu posso escolher as cores são... As cores também são pré-F7, vamos vermelho e preto. Cor dupla no estádio. O que mais dá pra mexer aqui? Tá. Cor dos assentos. Vermelho, né? Que é a cor do canal, a cor da cadeira, enfim. É a cor de tudo, ó. Fone. É meio que a identidade do canal. É a brand, né? A marca. E depois a gente vai trabalhar com a grama. Dá pra mexer bastante, cara. Vamos ver uma grama bem... Bem legal aqui. Eu quero essa aqui que dá pra ver as linhas. Isso é pra facilitar o nosso jogo mesmo, entendeu? Facilitar o jogo. Ver as linhas de impedimento. Isso pode ajudar bastante o nosso time. Né? Então... E a rede... Vamos colocar uma rede também na corzinha legal. Deixa eu ver quais são as opções de rede. Ah, tem o formato primeiro, né? Vou botar a rede mais curta assim, ó. Com essa malha em hexágono. E... Tem alguma vermelha e preta? Se não, a gente vai só de vermelha. Tem vermelha e... Aqui, ó. Vermelha e preta. Vamos com a rede assim, ó. Beleza. Todo estádio, né? Agora, praticamente, né? Tudo que eles puderam, eles dedicaram muito tempo nessa aplicação do jogo. Onde a gente trabalha com tudo que tem de possível no jogo. Eu não sei se vai estar tocando a música do gol. Porque eu tirei o som. Entendeu? Então... Eu não sei agora o que que eu posso... Qual que eu posso escolher o gol. Porque está sem som. Né? Vocês não estão ouvindo? Então... Ah, a prévia, peraí. Ah, tem a prévia aqui, peraí. Tem a prévia, desculpa. Tem a prévia. Estou viajando. É novo, é novo, pessoal. Novidade. Dá um desconto, deixa eu ver. Isso é música para quando sai o gol. Não sei se vocês já viram, mas... Talvez o pessoal do Brasil não é muito comum isso, né? Mas no estádio da Europa, quando sai o gol... Toca uma música. Entendeu? Não. Essa aqui, essa Brain Freeze, por enquanto, é a preferida aqui. Eu vou passar por todas, pessoal, tá? Quem quiser pode pular para frente no vídeo. Eu vou deixar o tempo aqui marcado. Porque eu vou deixar... Passar todas as músicas aqui. Quem não quiser saber quais são as músicas que tem. Quiser pular, não tem problema. De repente que sai o gol. A torcida vibra. O que eu estou imaginando? A torcida vibra e essa música tocando no fundo. Entendeu? Não. Eu não vou pegar, claro, a música de outro time, né? Não. São 61. Tá, vai demorar um pouquinho. Não. Essa é bem curta, assim mesmo? Essa aqui é legal também. Hyper Paradise. Deixa eu comparar com Brain Freeze. Não, Brain Freeze ainda é melhor. Ainda é melhor que Hyper Paradise. Olha, tá vendo? Essa música é bem comum de tocar em estádio de gol. Vamos ver. Então, pessoal. Tem as músicas boas, mas não tem muito a ver com futebol, né? Olha, quando o Madrid faz gol, toca a música do Ramadri. O hino, né? Olha, tá quase acabando. Não tem nenhuma mais que chamou a atenção. Se chamar alguma atenção, pessoal, deixa nos comentários. Se der para mudar, eu mudo, tá? Essa parte é bem legal. Vale a pena perder um tempo, né? Aqui, né? Vale a pena a gente dar uma olhada, saber qual que é. Pronto. Já escolhemos mesmo. Vamos ver o cantos. Tem um monte de cantos também. Ah, eita. Os cantos são tudo de clube. Ah, eu não quero nenhuma música, né? Tipo, que já toque em outro clube, né? Tá, então os cantos a gente deixa neutro, porque... Deixa eu ver a prévia do padrão. Eles recolheram o som. Ah, aqui não dá para você pegar uma música. Vou botar do Guadalajara que eu gostei. Achei legal, achei que as pessoas da Mexicana aí é bem agitadas. E o hino de entrada. Também não dá para botar de nenhum time, né, mano? Bom, então essa é a atmosfera. Essa é a parte da personalização do Uniforme, Emblema e Estádio. Agora, vem a parte mais interessante do elenco, que vai ser o maior desafio. A gente vai trabalhar com um elenco extremamente veterano. A menor quantidade de dinheiro possível. Eu vou personalizar a expectativa para poder não ter problema, né, com a diretoria. Eu vou deixar tudo em baixa, porque a gente vai... A gente vai começar com, sim, possibilidade de ganhar nada, entendeu? Então, era para teoricamente não ter problema, né? Você não tem que mexer nisso. Mas tem a possibilidade de você, porque é que seu código pode com o risco de ser mandado embora, entendeu? Aí é horrível, né? Vou jogar no lendário. Sem oferta de seleção. Bem rigidez aqui nas contratações. Moeda euro. Sem incorporação. Isso aqui tem que adicionar, mas a gente não vai botar mesmo. E lembrando de novo, pessoal. Porque aqui é para aumentar o máximo desafio. Então, a equipe é a pior possível. Se eu não me engano, se você for mudando aqui, você muda os jogadores, né? A forma que o time vai jogar. Mas... Pode ser, ó. Porque você botar o mais forte. Imagina jogar na divisão mais baixa. Não, quero pouco dinheiro. Um elenco veterano que vai dar trabalho. Vai ter que vender todo mundo. Vai ter que contratar a galera nova. Então, bastante mudança. A gente vai praticamente trabalhar só com... Vai ter que contratar jogadores aí em outros clubes. Usar um milhão para a contratação, para a carreira, enfim. É uma carreira, assim, bem desafiadora. A ideia realmente é ser desafiado. É conseguir no final dessa série aqui, chegar no topo. O foco é terminar com conquista de título lá, sabe? Liga dos Campeões. É isso que a gente quer. Então, esse é o desafio que a gente vai começar. Vamos nos preparar para esse desafio que será longo, né? Então, não espero moleza, não. Vamos ver o que o jogo apresenta. Eu vi um pouquinho do gameplay para testar. Eu não joguei ainda, né? Muito bom e bem-vindo a vocês todos. Sem nenhum descanso, nós estamos orgulhosos de apresentar o seu novo manager. Tá aí a apresentação da Fabi. Treinadora, temos... Como a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que aproveitar e tentar pegar o torneio com o maior dinheiro para tentar fazer uma grana aqui. Mas a gente não vai jogar também o torneio de pré-temporada. Enfim, então não tem muita expectativa. Como eu falei para vocês, a gente vai tentar trabalhar com o que a gente tiver. Como a gente não tem muito dinheiro, a gente não pode contratar para o pré-contrato. A base vai ser um dos grandes elementos aí da nossa série, né? Tá, essa aqui eu já conheço, gente. Também a ideia também é trazer uma base mais realista para o jogo, né? Então, também vocês podem sugerir nos comentários, pessoal, quais países a gente tem que pode observar para a categoria de base. Eu acho que, mano, se bobear essa galera toda, já vai subir, cara. Talvez menos esse Griffiths aqui. Eu não sei que time que a gente tem. Eu não sei que tática que a gente vai usar. Eu não sei quem é bom, quem é médio, quem é ruim nesse time. Mas eu sei que todo mundo é veterano, né? Tá, apresentação. Beleza, eu já sei. Ok. Certo. Vamos dar uma olhada aqui. Se for o caso, a gente já tenta fazer uma grana com esse time aqui, entendeu? Certo. Ah, tá. Certo. Solvendo jogadores. Certo, 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 certo. Isso aqui tudo... Aliás, nesse ponto, né? Foi um pouco de decepção, mas era um pouco esperado também, né? O FIFA não ia trazer muitas, muitas novidades, né? Não só trocar as cores, os negócios aqui. Vou colocar os caras que são todos veterano aqui pra vender. Porque, né, não vão servir pra muita coisa, né? Então, esse cara, tipo, o Driscoll... Eu acho que o Driscoll dá pra segurar um pouco. O cara tá... Lembrando que tá na quarta divisão da Inglaterra, então 60 de over, tipo, é o equivalente a jogar com 90 de over na Premier League, entendeu? Então, só pra vocês terem uma noção aí, né? Mas... São desafios, cara. Desafios... Como eu falei, eu quis abraçar, adoro abraçar desafios. Como nessa série a gente vai ter essa possibilidade... Eu resolvi mandar ver mesmo, entendeu, pessoal? Resolvi ampliar ao máximo. A dificuldade aí que a gente vai ter. E tentar fazer desse time o time vencedor no futuro. Nossa senhora, mano! Mas os caras capricharam em deixar a galera ruinzinha, hein? Mano, tem que vender todo mundo. A gente tem quantos? Tem um milhão, né? O que a gente vai fazer com o dinheiro, pessoal? Um milhão de euros. A gente vai procurar o Lero, cara. Contratar o melhor o Lero que o dinheiro puder comprar. Tem esse rapaz aqui, o Predrag, Petkovic. E... Vou demitir esse dinheiro. E... Vamos criar uma rede a princípio para a Inglaterra. É, por enquanto na Inglaterra... E todo o dinheiro vai para lá, cara. Não sei quanto é que vai sobrar aqui. Quanto é que sobrou, Dins? Sobrou zero. Não tem nada. 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 Obrigado.